Era muito responsável, muito atinado, sempre fui, se não o melhor aluno, os melhores alunos da turma. Nunca cresci bem com irmãos e, portanto, na prática sou quase que filho único. Era um miúdo muito tímido na escola e era muito nerd. Não era um nerd, não é? Era alto, jogava futebol, mas era alguém que gostava muito de ler e de aprender. Se estás a falar, eu estou-me a rever. Eu sou filha única, mas eu era a calada, eu era a que ficava em casa. Eu sério, eu não sabia. No meu caso, mais a televisão. Dei o meu fascínio e depois ia acabar por vir aqui e parar. Nós temos uma madeixa igual, tu tens essa madeixa bem. Só descobri hoje. Como é que pessoas que são tão tímidas, tão introvertidas, depois se dão no palco como nós lhe fazemos? Eu hoje em dia, tanto eu como tu, já não somos essa pessoa tímida fora. No meu caso, aquilo que me obrigou a ser mais introvertido foi ter começado a sonder, porque eu dei por mim. Tinha 20 anos e tinha que agenciar pessoas no meu quarto. E falar com elas. E falar com elas.